Dois retângulos de concreto cravados na encosta da Mata Atlântica. Um projeto arquitetônico ousado, que demorou três anos para ser concluído. A 250 quilômetros dali, uma cobertura de frente para o mar. A piscina semiolímpica ocupa praticamente todo o terraço. Em comum, esses dois imóveis desafiaram as autoridades. E tem por trás uma herdeira da família Marinho. Paula Marinho é filha de João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Ela foi casada com o empresário Alexandre Quiapeta de Azevedo. O nome do casal está ligado a uma empresa que aparece em uma das fases da Operação Lava Jato. Um dos patrimônios dessa empresa seria esse pedaço do paraíso em Paraty. A casa está em um terreno de 50 mil metros quadrados. A construção foi considerada irregular segundo as leis ambientais. Para a instalação dos blocos de concreto, muita árvore foi derrubada. A área construída foi pelo menos quatro vezes maior do que a permitida, segundo fiscais do Ministério do Meio Ambiente. Mas não foi só isso. Os donos da mansão privatizaram a praia de Santa Rita, impedindo o acesso na faixa de areia. Uma restrição ilegal que levou o Ministério Público Federal a mover uma ação civil pública contra os proprietários. Nesse processo, a procuradora Mônica Shecker cita a apropriação indevida da praia e alerta para a exagerada instalação de boias para afastar barcos. Na ação, a procuradora afirma que o espaço é usado como se fosse o quintal da residência. Até peritos relataram dificuldade para fazer a vistoria da praia. No mesmo documento, o Ministério Público Federal reforça a denúncia de ocupação irregular de um espaço público, dizendo que foi constatada a presença de segurança armada no local. Desde 2014, a Justiça tenta intimar os donos da mansão, mas sem sucesso. A casa está registrada em nome da Agropecuária Vene. Na Receita Federal, um dos sócios é Celso de Campos. O endereço que consta na ação fica nesse prédio residencial em Copacabana. Celso de Campos está? Não. A Agropecuária Vene tem sociedade com uma outra empresa, a Vaincre LLC, controlada por uma terceira empresa, a Glenn Participações. O principal sócio da Glenn é o ex-marido de Paula Marinho, Alexandre Chiapeta de Azevedo. Essas conexões empresariais foram descobertas na Operação XXX. O alvo foi um escritório de advocacia especializado em aberturas de empresas em paraísos fiscais para lavagem de dinheiro. Esse esquema ficou mundialmente conhecido como Panama Papers. O esquema foi tema do filme A Lavanderia, lançado em 2019. O vazamento de milhões de dados sigilosos desvendou uma rede de empresas em paraísos fiscais e uma bilionária sonegação de imposto. Um escândalo mundial que partiu de um escritório de advocacia, onde Paula Marinho e o ex-marido eram clientes. Nas planilhas aprendidas no escritório em São Paulo, aparecem os nomes da Glenn Participações e da Vaincre LLC. Os valores que estão nos documentos são taxas de manutenção das contas e teriam sido pagas por Paula Marinho de Azevedo. A sobreposição de empresas é um mecanismo utilizado para ocultar o verdadeiro dono de contas no exterior e o patrimônio não declarados. O que acaba acontecendo nos paraísos fiscais é essas testes, nós temos operações que não são muito transparentes ou que outras pessoas em geral consigam investigar o que está acontecendo. E isso propria, obviamente, alguns aspectos de fraude, porque ninguém sabe se aquelas operações têm lastro, se não têm lastro, se têm regularidade, se não têm regularidade, exatamente por falta desse registro de informações mais complexas. Também no litoral do Rio, num cenário paradisíaco, irregularidades em outro imóvel ligado à família Marinho. A propriedade, isolada na Ilha da Josefa, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi construída às custas de danos ambientais e da derrubada de árvores, segundo o Ministério Público Federal. A propriedade dispõe de um heliponto no meio da Mata Atlântica. No interior, espaços confortáveis, área para jogos, ampla sala de jantar, adega e quarto com vista panorâmica. Sites especializados indicam que a propriedade pode valer cerca de 15 milhões de dólares, ou mais de 70 milhões de reais. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal considera a réu o empresário João Roberto Marinho e informa que a ilha pertence à União, que tem interesse na preservação ambiental e dos recursos naturais. Por isso, o MPF pede a demolição das construções irregulares. O processo está nas mãos do juiz Rodrigo Gaspar de Melo, desde março, para que seja proferida a sentença. O Jornal da Record procurou o juiz, mas não teve retorno. Para esse ambientalista, a família Marinho se beneficia do poder econômico para ter privilégios imobiliários. O que nós estamos diante é de um caso clássico de impunidade ambiental, em que grupos econômicos ou pessoas com alto poder aquisitivo privatizam áreas públicas, ocupam áreas que são de preservação permanente, portanto, é proibido a construção ali, e elas contam com impunidade. Por quê? Isso viram inquéritos civis. Esses inquéritos, eles demoram a ser concluídos, porque, do outro lado, nós temos escritórios de advocacia poderosos. Na maioria desses casos, depois de 10, às vezes até 20 anos, finalmente isso chega ao poder judiciário. Vieira Solto Praia de Ipanema, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Foi nessa avenida que Paula Marinho, herdeira da família Marinho, percebeu que precisava de mais espaço numa cobertura. E decidiu construir mais dois andares, sem pedir autorização à prefeitura. Mais uma vez, um imóvel ligado a Paula Marinho é alvo das autoridades. A reforma começou sem autorização da prefeitura em 2013, e logo incomodou a vizinhança. A ouvidoria da prefeitura recebeu 11 denúncias contra a obra. O tamanho da reforma levou técnicos a fazer vistorias. O prédio onde Paula Marinho mora foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Seriam 2 mil metros quadrados a mais, segundo a prefeitura. Tudo ilegal. Em 2014, a obra foi embargada e teria que ser demolida. Paula Marinho recorreu da decisão e não se importou com o embargo. A reforma estava a pleno vapor quando uma vistoria foi feita. Técnicos da prefeitura flagraram funcionários trabalhando e que Paula teria retirado a piscina original da cobertura. A reforma ultrapassou ainda a altura máxima permitida, como mostra essa foto. Paula Marinho foi multada 12 vezes. O valor chegou a quase meio milhão de reais. Laudos de interdição da cobertura foram emitidos. Mas as irregularidades para a neta do jornalista Roberto Marinho não foram problema. Para manter a reforma, ela teria contratado na época o escritório da então primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, para reverter a situação. Em 2015, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro deu parecer favorável ao projeto de modificação do imóvel projetado por Niemeyer. Repare nas duas plantas do apartamento. Essa é a original de Niemeyer. São pelo menos duas escadas e um jardim. Depois da reforma, Paula Marinho retirou uma das escadas e modificou a estrutura de outra para aumentar o tamanho da piscina. A ampliação irregular virou uma batalha nos tribunais. Por enquanto, é uma brecha jurídica que mantém Paula Marinho com todo conforto de frente para o mar. É também na justiça que Paula, uma das herdeiras do Grupo Globo, e o ex-marido terão que explicar sobre as irregularidades da mansão erguida no meio da Mata Atlântica. Procurada, a TV Globo não se pronunciou.